DJ LD da favelinha, faixa preta, só putaria arritmada pra ela Hoje eu tô curtindo, MQ do QT, DJ LD da favelinha Com o bolho das novinha na roda do Insta, vem pro mar junto com as amigas Pra descer na pica, me manda me na página, uma bifa raçosa Só dá pra você seguir, pego, viagem, saio da favela pra sentado A penteja da pereira é o direito comum Gosto de fudir com ela, porque ela tem um dono de ferro de ferro O DJ LD da favelinha, faixa preta, só putaria arritmada pra ela Ela vai no chão, a penteja da pereira é o redudito É buqu, buqu, buqu Gosto de fudir com ela, pra sentado Gosto de fudir com ela, pra sentado Gosto de fudir com ela, pra sentado Esse é o M15 TQR Com bolidas na filha na roda do Insta Veito lá junto com os amigos Pra descer na pica Me manda mensagem no app Fala só, se a galera sempre pega o viagem Se a gente afaz a mesa pra dar a vida Paga uma peteja pé Paga de um jeito um tum tum Gosto de poder com ela Porque ela tem um do de Se a gente afaz o que as outras Paga de um potejo Paga de um chão A gente afaz o que ela quer Paga de um jeito um dos Paga de um do de Se a gente afaz o que as outras Paga de um do de 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 反 al 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 pelo Paga de um do de Paga de um do de Paga de um do de Obrigado.